E aí galera, bora começar? Pessoal, a gente vai começar hoje um novo conteúdo, né? Nossa segunda etapa inicia agora. A gente vai estar dando continuidade um pouco sobre o estudo do átomo, só que agora a gente vai passar para um nível mais avançado, né? A gente vai falar um pouco sobre configuração eletrônica, como é que os elétrons estão organizados na eletrosfera. Nossos últimos conteúdos, a gente viu evolução do modelo atômico, falamos dos modelos, como é que os cientistas elaboraram o modelo do átomo, falamos um pouco de estrutura atômica, como é que o átomo está representado, falamos de radioatividade, que foi o nosso último conteúdo, emissão radioativa, reação nuclear, porque isso está dentro do modelo atômico de Rutherford. E aí a gente passa agora para a estrutura atômica, como é que os elétrons estão organizados, ok? Então a gente vai para as configurações eletrônicas. A gente viu o modelo atômico de Bohr, ele falou que os elétrons estão organizados em níveis, Summerfield falou dos subníveis, e agora a gente vai esquematizar como é que está a organização desses elétrons, ok? Então, a gente começa relembrando o modelo atômico de Bohr. Bohr falou que os elétrons estão organizados em órbitas circulares, que chamamos de nível de energia, com um total máximo de sete níveis, que são os níveis K, L, N, N, O, P, Q, que a gente pode substituir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos sete níveis de energia, ok? Os níveis podem ser K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível desse comporta uma determinada quantidade de elétrons, que a gente vai ver mais à frente. Então quem estabeleceu os níveis de energia foi o cientista Niels Bohr. Como eu comentei, os níveis podem ser do K até o Q. Aí nós temos os subníveis de energia, ok? Os subníveis foram estabelecidos por Summerfield, que são as órbitas elípticas. Órbita circular nível, órbita elíptica, nós temos os subníveis, ok? E os subníveis podem ser S, P, D, F, G, H, I, J e por aí vai, ok? Então, dependendo do nível, eu tenho a quantidade de subníveis. Como assim? O nível 1, eu tenho um subnível, ok? Que é o 1S. O nível 2, eu tenho dois subníveis, que é o 2S e o 2P. No terceiro nível, que é o nível M, eu tenho três subníveis, que é o S, o P e o D. No nível 4, o nível N, eu tenho quatro subníveis, S, P, D, F, G. O 6, eu já tenho seis subníveis, vai até o H, eu tenho o 6G e o 6H. O nível 7, eu tenho sete subníveis, S, P, D, F, G, H e também o subnível I, ok? Só que a gente tem que ter atenção que eu não necessito de todos esses subníveis. Esses subníveis são os existentes, o que está disponível, mas eu não tenho necessidade de utilizar eles, ok? Então, os subníveis que a gente precisa para os elementos químicos disponíveis da nossa tabela são os subníveis S, o P, o D e o F. Eu não tenho necessidade do G, do H, do I, ok? Então, atualmente, com os 118 elementos da nossa tabela periódica, a gente necessita somente do S, P, o D e o F. Vamos lá. Nós temos algumas definições em questão de energia. O nível F é o nível mais energético, aí depois vem o D, o P e o S. Então, o S é o que tem a menor energia, ok? Os elétrons de um mesmo nível possuem a mesma quantidade de energia. A gente vai ver que os subníveis comportam uma determinada quantidade de elétron. cada nível tem uma determinada quantidade, então, o nível S cabe 2 elétrons, o subnível S cabe 2 elétrons, o P vai comportar 6 elétrons, ok? O S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F comporta 14 elétrons. Isso é a quantidade de elétrons por subnível, ok? Mas, esses elétrons apresentam a mesma energia. Como assim? O subnível S cabe 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons têm a mesma quantidade de energia, ok? E por aí vai. Aí nós temos, eles estão organizados em ordem crescente de energia. Como é essa ordem crescente, Renato? É esse esquema aqui, ó. Nós temos esse esquema de ordem crescente de energia. Se a gente olhar, quem é que tem menos energia? Menos energia é o que está lá embaixo. Então, eu tenho 1S. Aí depois vai o 2S. Aí eu tenho o 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, o 4F, o 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e por aí vai. Renato, eu preciso decorar essa sequência? Não, ok? Eu vou ensinar vocês a montar um diagrama. Esse diagrama a gente utiliza para fazer a famosa distribuição eletrônica. Essa distribuição, ela vai estar mostrando como está organizado cada nível. Cada nível comporta uma determinada quantidade de subnível. E essa organização, que a gente chama, ordem crescente de energia, ok? Então, o subnível S comporta 2 elétrons, o P comporta 6 elétrons, o D comporta 10 e o F comporta, no total, 14 elétrons, ok? Então, sempre eu tenho que respeitar o limite de elétron por cada subnível, ok? Renato, existe S3, S4? Não existe. O S só comporta, no máximo, 2. Do mesmo jeito, o P. O P comporta 6. Então, no P, eu posso ter 1, eu posso ter 2, 3, até, no máximo, 6. Eu não posso ter 7 elétrons no meu subnível P, ok? Porque, no máximo, lá, cabe 6. Então, é o limite máximo de elétrons por subnível. Então, a gente vai distribuir agora. Vamos distribuir como? É o exemplo que eu tenho o níquel. O níquel, o número atômico dele, é 28. Então, bora distribuir. Começo por quem? Pela menor energia. Então, eu começo com 1S, ok? Então, eu começo com 1S. O S cabe 2. Então, eu tenho 1S, 2. Depois do 1S, 2, se a gente observar a sequência, Aí, eu tenho o 2S, 2. Então, o S cabe 2 elétrons. Então, eu estou dizendo que no nível 1, eu tenho 1 subnível, que é o subnível S. E nesse subnível S, cabe 2 elétrons. Vou fazer até quanto? Até chegar no 28. E o que eu somo é os elétrons que estão lá em cima, ok? Então, aqui eu coloquei 1S2 e colocamos também o 2S2. Então, aqui já foram, no total, 4 elétrons, ok? A gente segue a distribuição até chegar no 28. Então, eu tenho 1S2, 2S2. Agora, vem o quem? 2P e o P é 6, ok? 1S2, 2S2, 2P6. Aí, depois, 3S2. Vamos somar. Quanto é que eu já tenho? Eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Com mais 2, 12. E eu tenho que chegar em quanto? Em 28. Então, a gente continua. 3S, aí vem por 3P. Depois do 3P, eu vou subindo. Eu vou para o 4S. Vamos somar. Eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Com mais 2, 20, ok? Está faltando quanto? Está faltando 8, porque eu tenho que distribuir até o 20 e 8. Depois do 4S, vem o 3D. E se a gente observar, o D é 10. Então, quando eu colocar 3D10, vai passar para 30. Mas eu não preciso só de 8. Então, essa distribuição vai terminar no 3D8, ok? Então, aí, nós temos a distribuição do níquel. O níquel está organizado dessa forma. O nível 1, 2 elétrons. O nível 2, que é todo esse, o 2S e o 2P, eu tenho 8 elétrons. No nível 3, eu tenho esse, que é 3, 3P6 e o 3D8. Eu tenho 16 elétrons. E no nível 4, eu tenho 2 elétrons, ok? Então, essa é a distribuição do níquel. Outro exemplo que eu coloquei, o potássio. O potássio, o número atômico dele é 19. Bora distribuir. Eu começo a distribuição com 1S2, é o que está lá embaixo, é o que tem menos energia. Aí, depois, vai 2S2, seguindo 2P6. Aqui, eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Continuando, 3S2, aí vai para o 3P6. Se eu somar, aqui eu tenho 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Já foram 18 elétrons. Está faltando 1, porque o número atômico do potássio é 19. E o próximo, na sequência, é o 4S. O S cabe 2. Então, eu vou colocar só 1. Quando eu somar todo isso que é amarelo, vai dar, no total, 19 elétrons, ok? Então, isso daí é a distribuição eletrônica do meu potássio, ok? Continuando. Veio um cientista, para não ficar aquele esquema, como estava mostrando para vocês, com todo aquele diagrama, ok? Aí, veio o cientista, que foi Linus Pauling. Ele fez uma representação gráfica. Ele criou um diagrama chamado de diagrama de Linus Pauling, ou diagrama de distribuição eletrônica, ok? O famoso diagrama de Linus Pauling, ok? O diagrama é muito mais fácil da gente aprender e montar. Aí, isso, vocês vão ter que aprender, ok? Montar o diagrama, com o diagrama montado, aí a gente faz a distribuição eletrônica. Galera, isso é muito interessante. Por quê? Porque, com a distribuição eletrônica, eu tenho como saber aonde esse elemento está localizado na tabela periódica. Eu tenho como saber a família dele, eu tenho como saber qual é o período da tabela, qual é o estado físico dele, se é um metal, se ele conduz eletricidade. Então, várias informações são tiradas a partir da distribuição eletrônica. E a distribuição é a base para os nossos próximos conteúdos, ok? Então, o que vai vir na frente, a gente precisa saber distribuição. Então, esse conteúdo, ele é importantíssimo, ok? Distribuição eletrônica, diagrama de energia. Então, agora a gente vai mostrar o diagrama, que é esse esquema aí. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão montar, ok? Monta aí no caderninho de vocês, deixa ele bonitinho, deixa ele visível, porque vai ser necessário demais para os nossos conteúdos. Então, nós temos o diagrama de Linus Pauling, aqui tem a imagem dele, ok? Ele que criou esse diagrama, essa representação gráfica. Como é o esquema da distribuição? Cada nível, eu disse a vocês, cada nível comporta uma determinada quantidade de elétrons. Então, eu tenho o nível 1, que cabe 2 elétrons, eu tenho o nível 2, que cabe 8 elétrons, o nível 3, que cabe 18, o nível 4, cabe 32, o nível 5, 32 também, o nível 6, 18 e o nível 7, 8. Se vocês observarem, eu tenho uma sequência, né, 2, 8, 18, 32. Aí, eu vou repetir, 32, 18, 8 e por aí vai, ok? Aí, como é que eu faço? O nível 1, 2 elétrons. Qual o subnível que também cabe 2 elétrons? O S, então eu tenho o S. O nível 2, cabe 8. Se cabe 8, eu vou precisar do S e do P, por isso que eu tenho 2S e 2P. O nível 3, cabe 18, então eu vou precisar do S, do P e do D, porque 10 mais 6, 16, com mais 2, 18. Fechou 18, ok? O nível 4, cabe 32, então eu preciso dos 4 subníveis, do S, do P, do D e do F. Por isso que no 4, eu tenho todos os 4. E vai repetindo, ao nível 5, 4 também, então eu preciso do S, do P, do D e do F. Já o 6, o 6 fica igual ao 3, porque é 18, ok? E o 7 fica igual ao 2, que é 8 elétrons. Então, a gente montou o diagrama de Linus Pauling. Só que a gente viu que eu preciso de uma ordem crescente de energia, ok? E essa ordem crescente de energia foi estabelecida por Linus Pauling com cortes na diagonal. Então, a gente faz cortes na diagonal para dizer qual é a sequência da distribuição. Como é que fica? Eu tenho o primeiro corte, que é 1S2. Aí, o segundo corte, eu vou cortar o 2S. O terceiro, o 2P, o 3S. O outro corte, eu vou cortar o 3P e o 4S. Terminou aqui, aí eu começo de novo. Aí, vai para o 3D, para o 4P, para o 5S. Terminou aqui, ó, continua lá em cima de novo. Aí, eu tenho o 4D, o 5P, o 6S. Acabou aqui, continua. Aí, vai para o 4F, para o 5D, 6P, 7S. Acabou, continua. 4F, 5F, 6D, 7P. Então, esses cortes na diagonal, eles são necessários para dizer qual é a sequência da distribuição que a gente precisa seguir. Ok? Outra forma que eu trouxe como curiosidade para vocês, é outra forma como esse corte pode aparecer. Ele pode acontecer nesse seguinte estilo aí, ó. Eu puxando para a diagonal, para deixar uma diagonal somente com S. Aí, vai acontecer esse esquemazinho aí, para vocês verem. Ok? Isso é outra forma de representar o diagrama. Tem que usar esse? Não, utilize outra forma, que é mais fácil. Isso aqui é só para a gente complementar. Se a gente ver, o S, ó, está todo na mesma sequençazinha aí. Ok? Aí, os cortes seriam agora na vertical. Ok? Mas, vocês precisam, principalmente, aprender aquela sequência lá anterior. Ok? Que ali é o diagrama tradicional. Aqui é uma forma de complementação, de complemento que eu trouxe para vocês observarem. Ok? Agora, bora exercitar. Bora fazer a distribuição. Então, eu coloquei aqui do lado o diagrama. O diagrama está aí do lado, para vocês observarem. Ok? Lá embaixo, eu tenho os subníveis S, o P, o D e o F. A sequência de corte. E a gente vai fazer a distribuição do átomo do ferro. Ok? E o número atômico do ferro é 26. Então, eu preciso distribuir 26 elétrons. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Seguindo a sequência, 1S2, terminou, começa. 2S2, terminou, começa de novo. Aí, vem 2P6, 3S2. Terminou aqui, começa lá em cima de novo. Aí, vai para o 3P, para o 4S. Quando chegou no 4S, eu vou somar. E a minha soma, ó. 2, mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Como o ferro é 26, depois do 4S, vai continuar a seta, vai para o 3D. E o D cabe no máximo 10. Mas, só que não é 26. Até o 4S deu 20. Está faltando só 6. Por isso que fica 3D, 6. Ok? Essa ordem que a gente fez, essa ordemzinha que a gente fez aí, ordem crescente de energia. Ok? Eu posso organizar de outra forma, que é a ordem geométrica. Na ordem geométrica, eu vou colocar por nível. Nível 1. Quem é que eu tenho do nível 1? 1S2. No nível 2. Do nível 2, eu tenho o 2S e o 2P. Então, eu coloquei o nível 2. Nível 3. No nível 3, eu tenho o 3S, eu tenho o 3P e o 3D. Então, todos vão ficar juntos. Ok? E o nosso último nível, que é o nível 4. Então, a ordem geométrica, eu organizo por nível. Qual é a que eu tenho que saber? A principal? A ordem crescente de energia, que é essa primeira distribuição que a gente faz. Ok? Eu tenho outras informações. O último da minha distribuição, eu fiz a ordem crescente de energia. E o último da minha distribuição foi o 3D. Como foi o 3D6, então, ele é o meu subnível, que tem mais energia. A gente chama de subnível mais energético. Ok? E o meu 4S é o meu subnível mais externo. O que é o subnível mais externo? É o nível... Eu tenho o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4. Qual é o nível que está mais fora? É o 4S. Então, o meu 4S é o meu subnível mais energético. Ok? E nós temos a distribuição por nível. O nível 1, que é o nível K, tem 2 elétrons. O nível 2, que é o L, tem 6 mais 2, 8 elétrons. O nível 3, eu tenho 6 mais 6, 12, mais 2, 14. O nível M tem 14 elétrons. E o nível N, que é o nível 4, tem 2 elétrons. Então, nós temos essas formas aí de distribuição. Ordem crescente de energia, ordem geométrica e a distribuição por nível. Mais um exemplo para a gente finalizar. Nós temos o zinco. E o número atômico do zinco é 30. Quando eu fizer a distribuição, vai ficar dessa forma. 1S2, 2S2. Aí eu tenho o 2P6, 3S2. Aí vem 3P6, 4S2. Até o 4S2, a gente sabe que dá 20. Como é 30, então vai terminar no 3D10. 3D10 finalizou 30. Ok? Ordem crescente de energia. Ordem geométrica, só colocar por nível. Eu tenho nível 1, nível 2, o nível 3 e o nível 4. O último da distribuição, 3D10, é o meu subnível de maior energia. O 4S é o mais externo, é o número da frente maior, mais externo. E por nível, eu tenho nível 1 com 2 elétrons, o nível 2 com 8 elétrons, o nível 3 com 18 elétrons, e eu tenho nível 4 com 2 elétrons. Ok? Então, aqui é o princípio da distribuição eletrônica. Ok? A gente finaliza essa aula de configuração eletrônica, faz a atividade, olha a tua agenda lá na plataforma, e tem lá a atividade para tu resolver. Ok? Na próxima aula, a gente dá continuidade. Ok? Valeu, galera. Beijão para vocês. Beijão para vocês.